Bauru, universo rubro-negro também, falando que o Bauru vai ganhar o primeiro quarto, apostou na Sportsbet.eu Então vamos lá, façam suas apostas, quem leva a melhor? Caxias ou Bauru? Juntos com Caxias e Bauru, as emoções do NBB ao vivo pra você, direto de Caxias do Sul, Alex, belo passe Machuca Jamerson, bateu pra dentro Movimentação da equipe do Caxias, Humberto Seis de posse Humberto encara a marcação, deixou a bola com o Pedro Ele teve uma fissura no nariz no jogo contra o Corinthians, último jogo do Caxias Um dos últimos jogos do Caxias E aí, desde essa lesão, ele tá jogando com a máscara Para fazer a bandeja dos dois pontos, a arbitragem notou bem E olha o roubo de bola, hein? Bela bola agora do Pierotti Está falando o Pierotti, bota lá dentro Acima Na briga pela bola, voltou Encara a marcação, Machuca Fez o passe Arremessos de três pontos, né? O Pedro já tentou um arremesso contestado Deu um airball Então é uma força da defesa do Bauru durante toda a competição Segundo time que menos... A gente vai com a informação com o Kleber Grabowski Matias Encara a marcação do Felipe Diego Trabalho da equipe do Caxias Giros Bola do Diego Aí o bravo Alex Alex encara a marcação Faz o passe Machuca De novo Alex Felipe Para cima do Humberto Humberto no passe Matias Tentou roubar ali o Fuzaro Matias fica com ela Humberto Pedro Bate para dentro É assim? É diferenciado É diferenciado Tiago Costa Salamandra Everton Também conosco o Breno Almeida Bright para três pontos Pintou rebote Bola sobrou ali com a equipe do Caxias Passe lá em cima para o Felipe Felipe encara a marcação Tapinha na bola Ali da equipe do Caxias Jamerson Mas entra o Holt Que é um norte-americano de muita qualidade Que jogou basquete universitário E foi muito bem no basquete universitário Entra o Anderson Rodrigues Que é um pivô muito interessante Para essa equipe do Bauru Entra o Bright Já tinha falado antes E agora a bela bola do Anderson Rodrigues É um Bauru repleto de opções E isso é um grande ponto Para o time paulista Aí o trabalho da equipe do Caxias Novidade também na equipe do Caxias O camisa 11 Gabriel Está ele com a bola Está lesionado Aí o Rodrigo Barbosa Usa um dos seus jovens jogadores O pivô de apenas 19 anos Da equipe do Bauru Grande abraço para o estagiário do NBB Sempre dando um show à parte Alô estagiário Atua Desafio Errou Acertou Perdeu Perdeu Não importa Se tu acertou Vai perder do mesmo jeito Porque tu não vai ter Alô estagiário do NBB Pô, um lance, né? Claro, eu tive que desafiar, tá? O que vocês... Pedro Arthur Encara a marcação Vai pra cima Fechou ali a marcação Pra cima dele Dereck 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 Encara Depois vem a Copa Super 8 O NBB não para O NBB está demais Tempo na hora 2022-2023 Alex engatilhou Caxias Dereck no passe E Arthur Encara a marcação Arthur Toça Louco Sensacional Do Rodrigues Pra cima dele 8 a 27 Apenas um ponto Separando Bauru e Caxias Machuca com a bola Achou muito bem o Alex Que lindo Passe Alex nas costas Recebe Bright Bright Encara a marcação Este é Jamerson Engatilha pra 3 Pontos E a bola cai Jamerson Agora no ginásio do César Pra lotar Precisa de mais gente Mas o público é muito bom Sempre A bola Choro Caiu A luz ali do Rodrigues Larry Invade o garrafão E toma um toco Do Matias Pedro Bola no Matias Ele contra o Jamerson Encarou Olha o Jamerson Tirou o espaço Tirou a refúria do sol Tá valendo o segundo tempo 33 Caxias 33 Baldo Opa Olha a bola de 3 do Diego Tá voando ainda Mais ou menos Já tá aí Começando o Super 8 E já termina no dia 28 Exatamente Uma semaninha Um sábado a outro Bela bola Machuca A galera vem junto Porque vai ser mais Vai ter mais Vamos bater mil likes agora Terceiro período Mas vai ter mais Terceiro período é mil likes Bora Olha a bola de 3 Tem Caxias com Pedro Ele encara a marcação Passe para Matias Linda bola Da equipe do Caxias Bet ponto E o Alex Rosado Foi para cima E gravou O Elton Paris Caio Vinicius O Marcão Torcedor do Franca São em Chester Chegaram da equipe do Caxias Boa bola do Dereck São aparelhos Aparelhos Isso Olha só Bright Toco Do Matias Para cima dele Vem Dereck Que jogada Vem Caxias Empatando o jogo 36 a 46 Que jogão de basquete Vem Bauru Nada feito Bola do Caxias Um Beto Fez o passe Infiltração Do Dereck Que bola Ele anota 2 pontos E sofre a falta 4 pontos A vantagem do Caxias Dereck Vai dar aí Dereck Tá livre Jorica Tá quente Tá quente Tá sendo liderada Pelo Dereck Nesse terceiro período 14 pontos Para ele Boa bola Boa bola Da equipe do Bauru Ali com o Holt E aí mais Período 55 a 49 Vem Bauru Com a bola Bright Encara a marcação Olha o Matias Vinha Para dar o toco Mas o Bright Agora ele deu Não necessariamente Não necessariamente Mas eu gostei Uma excelente empreitada Mas eu só fiz um jogo De time gaúcho Até agora Esse é o segundo Chegada da equipe do Bauru Para botar lá dentro Tem um pé aí Nos dois times É Estou literalmente Nos dois times Bola para 3 PONTOS Alex Gaúcho E o Kleber Grabauska Fez um grande serviço lá E o plantão Era sempre com ele Alô Kleber Alô Kleber Qual é o placar do jogo Vinha lá o Kleber Grabauska Solta E o Alex Bola para 3 Mais uma do Bauru Pedro Bola no Matias Se vira aí Matias Toma esse toco aí Do Rodrigues Fuzaro Para 3 Ainda mais um arremesso Que foi no estouro Era óbvio que Teria uma possibilidade Opa Rodrigues Enterrando Voando Para cravar Rodrigues Esse rebote ofensivo Aí Que mais Caí Outro Borges Outro menino De 19 anos Apenas Que entrou 3 minutos Então basicamente Foi uma rotação De 7 Jogadores O time sente Muito Obviamente No último período E agora a bola Para acabar com o jogo Do Danilo Fuzaro Oito Direto do Pedro Que Caxias O dragão Cospe fogo Em Caxias do Sul Vence mais uma Termina Dizendo